Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá alma, boa tarde, chegou agora a primeira edição do Boletim TV Universo Com as principais informações desta terça-feira Desde as primeiras horas do dia, equipes do BOPE e da CORE Atuam no Complexo do São Carlos, no Estácio E no Morro da Coroa, no Catumbi Após o Serviço de Inteligência Identificar a migração dos traficantes do Complexo da Maré Para a região central do Rio de Janeiro As forças de segurança empregaram duas aeronaves na ação Dois suspeitos morreram Uma metralhadora .30, duas pistolas, radiocomunicadores, drogas e munições foram apreendidos Na segunda-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino Assinou uma portaria que autoriza a vinda de 300 agentes federais para a capital fluminense O ambiente segue tenso na Câmara dos Vereadores de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense Hoje, a energia elétrica da Câmara foi cortada antes do início da sessão Alguns parlamentares e assessores pediram a presença da polícia Na semana passada, houve discussão e agressão entre os políticos da cidade Niterói zerou a fila de espera de cirurgias de câncer de mama O Outubro Rosa na cidade tem agenda coletiva com programações como Caminhada e Dia Delas A campanha tem o objetivo de compartilhar informações sobre a doença Que é o tipo de câncer mais frequente na mulher brasileira De acordo com o Ministério da Saúde Niterói realiza as cirurgias de câncer de mama e colo do útero No Hospital Municipal Oceânico Gilson Cantarino Desde o Dia da Mulher até setembro Foram realizadas mais de 200 cirurgias só de câncer de mama Niterói hoje é referência no tratamento da doença no estado do Rio de Janeiro Ponto final em mais uma edição do Boletim TV Universo Convido você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais Arroba TV Universo 32 Seja no Facebook, Instagram, o nosso Twitter e também o nosso canal no YouTube Onde você pode se inscrever e ativar as notificações Assim que sair um novo boletim você vai ficar muito bem informado Eu volto logo mais à noite Para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio Tenham todos uma boa tarde Música 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 Legenda Adriana Zanotto